No vídeo de hoje, eu vou te contar sobre a possibilidade de aumento de 25% no valor da sua aposentadoria. Não estava sabendo dessa? Fique tranquilo, porque eu vou te informar tudo sobre isso. É um benefício que não está sendo muito divulgado. Muitas pessoas têm direito, mas não fazem ideia. Quem possui esse direito? Por isso, eu vim aqui informar para te ajudar e te deixar a par desse assunto. A aposentadoria é um direito garantido a muitos brasileiros. Mas você sabia que existe um aumento de 25% no valor da aposentadoria para aqueles que necessitam de assistência permanente? Vamos entender melhor como funciona esse benefício. O aumento de 25% é destinado para os aposentados por invalidez que precisam da ajuda constante de outra pessoa para realizar atividades básicas do dia a dia, como se alimentar, se vestir, tomar banho, entre outras. Quem tem direito ao aumento? Para ter direito a esse aumento, é necessário deve passar por uma avaliação médica do INSS que comprove a necessidade de assistência permanente. Esse benefício está previsto por lei. Como solicitar o benefício? Para solicitar o aumento, você deve seguir alguns passos simples. Primeiro, agende uma perícia médica no INSS, onde será avaliada a necessidade de assistência permanente. Após a confirmação, o aumento de 25% será adicionado automaticamente ao valor da sua aposentadoria. Passo a passo para solicitar o aumento. Agende uma perícia no INSS. Passe pela avaliação médica. Receba o aumento de 25% no benefício. Documentos a serem apresentados e organizados. Não se esqueça de levar cada data de documentação necessária para a perícia médica. Isso inclui RG, CPF, comprovante de residência e laudos médicos que comprovem a necessidade de assistência permanente. Os documentos necessários são RG, CPF, comprovante de residência. Laudos médicos. Lembre-se, é seu direito receber o aumento de 25% na aposentadoria por invalidez se você precisa de assistência permanente. Não deixe de buscar o que é seu por direito. Sabemos que a fila do INSS, infelizmente, está maior que a capacidade de atendimento. Por causa disso, os pedidos administrativos podem demorar mais que os típicos 45 dias. Caso a espera vá além do razoável, você pode tentar a via judicial. Essa também é alternativa para quem teve a solicitação negada, mas se encaixa nos critérios para receber o adicional de 25% sobre a aposentadoria. O acréscimo de 25% estabelecido na legislação vigente tem fundamento na Constituição Federal e tem, por princípio, garantir a prevalência da dignidade e igualdade por meio do acesso a todos os direitos sociais fundamentais. Com o acréscimo previsto no artigo 45 da Lei nº 8.213, de 1991, o benefício pode atingir o patamar de 125% do salário de benefício. Essa é uma hipótese em que o valor do benefício poderá superar o limite do teto do Regime Geral de Previdência Social. O referido acréscimo de 25% cessará com a morte do aposentado, não sendo incorporável ao valor da pensão por morte a eventual dependente que tiver direito a esse benefício. O Decreto 3.048, de 1999, prevê, em seu anexo 1, a relação de doenças que dão direito a esse acréscimo de 25% para o aposentado, a saber, cegueira total, perda de nove dedos das mãos ou superior a esta, paralisia dos dois membros superiores ou inferiores, perda dos membros inferiores acima dos pés quando a prótese for impossível, perda de uma das mãos e de dois pés, ainda que a prótese seja possível, perda de um membro superior e outro inferior quando a prótese for impossível, alteração das faculdades mentais com grave perturbação da vida orgânica e social, doença que exige a permanência contínua no leito, incapacidade permanente para as atividades da vida diária. A relação de enfermidades que eu trouxe agora não pode ser considerada como exaustiva ou hipóteses definidas sem possibilidade de inclusão de outras, pois outras situações podem levar o aposentado a necessitar de assistência permanente, mesmo não estando previsto no anexo 1 do Decreto, o que pode ser comprovado por meio de laudos e exames médicos, assim como em perícia médica, a ser realizada no INSS. Por ocasião da concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, se na perícia médica for identificado que o segurado faz jus ao acréscimo de 25%, deverá o perito de imediato verificar se este necessita da assistência permanente de outra pessoa, determinando o início do pagamento na data do início da aposentadoria por invalidez. Diversos especialistas na área do direito previdenciário, assim como a atual e mais adequada jurisprudência, já reconhecem o direito do acréscimo de 25% para as seguintes aposentadorias, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, a aposentadoria especial. Assim, qualquer aposentado que tiver acometido de enfermidade grave que o impossibilite de realizar as suas atividades elementares do cotidiano, necessita ter tratamento igualitário pela Previdência Social. Em relação aos aposentados por invalidez, uma vez que essa igualdade está prevista na Constituição Federal. Um dos argumentos que podemos utilizar para que o acréscimo de 25% seja aplicado a todas as aposentadorias do regime geral, além da igualdade como direito fundamental constante na Carta Magna, é o exemplo da regra constante na Lei nº 8.112, de 1990, art. 190, que trata do regime próprio dos servidores públicos federais, em que existe a previsão de majoração dos proventos proporcionais para integrais pela superveniência de moléstia grave. Não há que se falar em necessidade de prévia fonte de custeio, pois no sistema previdenciário vigente, não há contribuição específica para a concessão do adicional para o aposentado por invalidez. Recentemente, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região entendeu ser devido o acréscimo de 25% ao benefício de um aposentado do regime geral da Previdência Social, que, posteriormente, a concessão da sua aposentadoria tornou-se inválido, necessitando da ajuda permanente de terceiros. É importante reforçar que a distinção entre os beneficiários de benefícios de aposentadoria da Previdência Social é incabível e inconstitucional, tendo em vista que o núcleo do risco social consiste na necessidade da assistência permanente de outra pessoa, independentemente da espécie de aposentadoria obtida pelo segurado. Concluímos afirmando que não pode haver diferença para a concessão do acréscimo de 25% tanto para a aposentadoria por invalidez quanto para qualquer outra modalidade de aposentadoria, desde que comprovada a necessidade pelo segurado da assistência permanente de terceira pessoa, pois qualquer interpretação diferente afrontaria a dignidade da pessoa humana por colocar em risco a garantia das condições existenciais mínimas. Essas são as informações, espero que o aumento seja bom para todos os aposentados que têm direito a ele. Tenho certeza que vai beneficiar muitas pessoas que recebem aposentadoria. Se tiver ficado com dúvidas, deixa nos comentários. Aqui no canal, estamos sempre informando os idosos, aposentados e pensionistas sobre as principais notícias que envolvem esse público. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nada. Um abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!